5 de fevereiro de 2024, particularmente, é uma data muito marcante na minha vida. Há dois anos eu perdi o meu pai. Então, papai, eu te amo muito, tô com muita saudade, mas também representando o senhor aqui. É a abertura do Congresso Nacional, muitos discursos, muitos discursos bonitos, mas o que a gente quer mesmo como parlamentar é subir aqui, ó, nessa tribuna, e a gente ter a total liberdade pra gente defender o nosso eleitor. E eu, particularmente, defender o eleitor do Rio de Janeiro, que depositou a sua confiança no meu mandato e da minha equipe. A gente vai seguir firme e forte, alternando aqui pautas que vão influenciar a sua vida, seja na economia, na educação, na infraestrutura, na segurança pública, no meio ambiente. Então, a gente vai estar firme e forte. E como nos cinco anos que passaram, nenhuma falta e um dos deputados mais presentes aqui na tribuna, como eu fui nos últimos cinco anos. Um forte abraço, feliz 2024! Um forte abraço, feliz 2024!